Música 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 Vamos lá. Aplausos 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 O que é isso? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Uži, uži! 10! Zbogo! 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 Super! Oste! Zbogo! Zbogo! Užiči! Zbogo! 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 Amém. 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 Almatyra. Amém. Aplausos 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 O que você está fazendo? Des Shafeiras, P Bern Al estrutura! Trein, três sismos, cada uno do serve! Grate! Desvai! Cuidado apenas no ar ergro! Obrigado. Obrigado.